Se você também faz seus vídeos e fotos com seu celular e quer elevar o seu audiovisual para outro nível, então você vai precisar dos acessórios certos para isso. E hoje a gente vai te mostrar o Case da Nila para smartphones, que é o acessório que vai transformar suas fotos e vídeos em profissionais e a gente vai contar um pouco da experiência que a gente teve aqui com ele. Oi gente, eu sou Elias do Weaboard e como produtores de conteúdo, a gente sempre busca elevar a qualidade do nosso audiovisual toda vez que a gente vai fazer algum conteúdo. E foi numa dessas buscas que a gente encontrou essa Case para o Galaxy S23 da Nila. Eu sou usuário de Samsung, então quando eu estava buscando o celular, eu acabei fazendo algumas buscas sobre equipamentos que eu poderia acoplar ao Galaxy para poder melhorar o audiovisual, melhorar as filmagens e tal, e deixar as mais cinematográficas. Foi quando eu estava dando uma buscada pelo AliExpress e acabei me batendo de frente com esse Case. Eu achei ele sensacional na época, porque eu vi que ele tinha diversas entradas para colocar microfone, para colocar uma lâmpada, para colocar um carregador, um SSD externo e tal, e achei bem legal. Acabei comprando pelo AliExpress mesmo. Ele chegou aqui por volta de 20 dias e garanto a você que nessa experiência de uns 2, 3 meses que a gente já está com ele, eu acho que ele foi o melhor equipamento que eu já comprei para o Galaxy S23. E eu falo Galaxy S23 porque é o celular que eu uso hoje em dia. Já a Vanessa, ela utiliza um iPhone. Ela não utiliza esta Case aqui da Nila, mas apesar desta Case também ter para iPhone, tanto para o 13 quanto para o 14 quanto para o 15 Pro Max. Esse daqui é para o Samsung Galaxy S23 Ultra, mas ele também tem para o S22 Ultra e também tem para o S24 Ultra. Essa Case também vende através do site da Nila, site oficial. Só que o site oficial da Nila, ele não é cadastrado no Remessa Conforme. Então eu preferi comprar ele pelo AliExpress, porque aí no AliExpress, apesar de ele não ser o vendedor oficial da Nila, esse vendedor tem vários equipamentos da Nila e ele vende tudo, inclusive bem rápido, chegou aqui. Eu recomendo que você compre por ele, se você quiser comprar tudo certinho e tal, com já tudo regularizado. Senão você arrisca tentar no site da Nila. A gente vai deixar de qualquer forma o link aqui embaixo para você comprar no vendedor que a gente comprou e que chegou tudo direitinho aqui, bem rapidão. Uma das coisas que logo quando chegou essa Case, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a quantidade de locais para a gente acoplar coisas nela. Ela tem três sapatas de Cold Shoe, que são essas sapatas aqui que coloca em cima, que você pode colocar equipamentos não eletrificados, como cases externas, como lâmpadas, microfones, suportes para SSD, suportes para carregadores externos, power banks. Ele também veio com esse suporte para filtros de câmeras profissionais, é um suporte, se não me engano, de 62 milímetros. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui embaixo na informação. E ele serve para colocar filtros, digamos filtros NDs, que ajudam muito a câmera do celular a captar aqueles momentos em que tem muito contraste nas imagens ou quando você tem imagens muito reflexivas, como vidro ou lâminas d'água. Nesses casos, por exemplo, câmeras de celulares não são tão legais assim, porque eles acabam captando muita reflexão. E quando você coloca esses filtros de câmeras profissionais, ele ajuda bastante o celular. E isso vai fazer com que a sua captura, a sua foto, o seu vídeo, ele fique muito mais cinematográfico, quase a ponto de filme de Hollywood mesmo. O único equipamento que ele vem de fora assim mesmo, que nesse case, é essa chave Allen. Essa chave Allen serve para você apertar esse grip que vem aqui do lado, essas alças. Apesar de você poder conseguir apertar ela na mão mesmo, mas se você quiser dar realmente uma apertada valendo nela mesmo, você bota ela aqui e dá uma puxada que ela realmente vai ficar bem mais firme. E além dessas sapatas aqui de cima, que eu mencionei antes, a case da Newe, ela vem com vários locais para você colocar esses acessórios aqui, que são essas alças, além de colocar ela em tripés, ajuda a colocar ela em tripés, em gimbals, ou em outros acessórios, onde ele pode vir junto com outro celular do lado. Assim, é infinita a quantidade de possibilidades que você pode fazer aqui com essa case, já que ela tem pelo menos umas 15 entradas aqui do lado. Ela tem 3 aqui, 4 aqui, tem mais 2 aqui em cima. Inclusive, essas entradas, elas servem para a gente modificar a colocação dessas alças. Se você quiser filmar o celular, por exemplo, aqui de lado, você tira a alça de lado, coloca essa alça no outro lado, então você vai poder filmar o celular assim. Lembrando que essas alças, elas também são reguláveis, e você pode segurar o celular em qualquer posição. Tanto se você quiser fazer um vídeo assim bem embaixo, segura ele embaixo. Se você quiser fazer um vídeo de frente, você pode segurar ele aqui. Além disso, essa case, ela é bem robusta. Ela é feita de alumínio, ela é super grossa. Então, pode ter certeza que o celular não vai machucar se ele cair. Já aconteceu comigo, inclusive. Eu deixei sem querer o celular em pé, em algum local assim, ele virou para o outro lado e acabou caindo. Mas graças à case, ele não teve nenhum dano. A case até deu uma machucadinha aqui no canto, mas o celular ficou intacto, como vocês podem ver aqui. A grande utilidade dessas alças que vêm aqui do lado da Neewer, que são as alças destacáveis, é garantir mais estabilidade para os vídeos. Então, você quando segura o celular sem essa case, você quando segura o celular, até se você segurar o celular na própria case, mas sem utilizar as alças, é bem fácil que o seu vídeo saia um pouco tremido. Por mais que os celulares hoje em dia tenham um sistema de estabilização de vídeo, acaba que quando você faz a estabilização mecanicamente, o seu vídeo vai ficar muito mais detalhado, o seu vídeo vai ficar muito mais estável. Então, essas alças aqui, elas servem para você fazer uma filmagem mais legal, mais estável, mais cinematográfica. E eu garanto a você, assim, pela minha experiência que a gente já teve com essa case aqui, é essencial. E essa alça não ajuda não só realmente a você tirar uma selfie, simplesmente porque ele, tanto ele ajuda você a tirar uma selfie, porque você consegue segurar o celular mais longe, mas, assim, na experiência da gente como produtor de conteúdo, foi na estabilização de vídeos. Além de ajudar também no transporte, porque é fácil de você tirar, é só você desatarraxar essa alça daqui, e você pode simplesmente segurar o celular com a mão e sair andando com ele. É super ergonômico de segurar, e é fácil porque você sempre vai estar com o celular na mão se você precisar tirar um, fazer um shot, ou se você tirar uma foto super rápida em determinado momento. E depois de utilizar essa case em viagens e gravações, e passar alguns meses utilizando ela, eu acho que a nossa experiência não poderia ser melhor. Eu só não vou dizer que a nossa experiência foi 100% perfeita com a case, porque a gente descobriu, infelizmente a gente passou por esse caso, a gente descobriu uma pequena falha de design nessa case. O Galaxy S23 Ultra, ele tem mais de um microfone, ele tem um microfone que fica embaixo do celular, e tem um microfone que fica em cima do celular, para garantir que ele vai captar um som ambiente mais adequado, inclusive porque ele tem gravação surround, então ele tem uma gravação estéreo, ele pode sair um som diferente em cada microfone do celular. Contudo, a case, no lugar onde tem o microfone superior do Galaxy S23 Ultra, ela tem um acolchoado que serve para proteger o telefone de alguma eventual queda, inclusive ele fica bem aqui em cima. só que isso fazia com que o som do lado esquerdo do celular, se você estivesse filmando ele assim, ele ficasse muito abafado, ou até nem saísse o som desse lado esquerdo, e isso a gente descobriu depois de fazer uns dois ou três takes, a gente viu que realmente o som estava meio esquisito, então a gente ficou procurando o porquê que estava acontecendo isso. Foi quando a gente entrou até em contato com a Neewer, e a Neewer falou que o ideal seria você utilizar um som externo, como um microfone externo, acoplado aqui atrás do celular. Só que isso tirava uma grande funcionalidade do celular, da case, que é a mobilidade dele, e a possibilidade de você carregar ele sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Foi quando a gente resolveu a gente mesmo consertar esse problema. A gente verificou onde é que estava a câmera, fez um rabisco exatamente onde é aquela bateria na lente, na case, e a gente furou ela com uma broca de metal, exatamente em cima do microfone. Isso mudou completamente o jogo para a gente, porque a partir de então, a gente fez esse buraquinho aqui, bem pequenininho, e o som ficou perfeito a partir de então. Desde o momento em que a gente fez esse pequeno buraco, a gente tirou o acolchoado de baixo, exatamente só na área onde ele ficava em cima do microfone, e fez esse buraco. A partir daí, o som da gente ficou perfeito, a gente não teve mais problemas com o som, ele não ficou com o som abafado, e a gente também não precisou mais ficar utilizando o microfone para gravar nossos vídeos com o celular. Isso transformou a case num acessório perfeito para a gente depois disso. Eu recomendo que você faça isso, se você efetivamente tem, ou se já está buscando, ou se você quer simplesmente saber a solução para esse problema nessa mirror, eu aconselho você a fazer. A gente pegou uma brocazinha de dois milímetros, furou e resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Tirando esse leve problema que a gente teve, nossa experiência dele está sendo perfeita com essa mirror. A gente já utilizou ela para carregar o celular, enquanto tirava fotos e vídeos, inclusive utilizou essa sapata daqui, como suporte para o nosso SSD. A gente já utilizou o suporte do SSD para fazer o carregamento, e utiliza ela com a nossa lâmpada diariamente para fazer nossos vídeos. A gente faz muitos vídeos de comida, e vídeo de comida precisa ser muito bem detalhado na hora que você está filmando. Só que nem sempre o ambiente é controlado com luz externa suficiente para a gente filmar comida. Então, a gente utiliza essa lâmpadazinha da Ulanzi, que é a VL49, que a gente também vai deixar o link dela aqui embaixo. E, voilá! A gente consegue fazer um vídeo bem legal, sem precisar ficar segurando uma mão com a lâmpada e outra mão com o celular. A gente também utiliza ela com as duas lentes, com as duas alças, porque isso ajuda bastante na estabilidade. Então, quanto mais estável o vídeo, mais nítido ele fica. Porque, lembrando que a estabilização das lentes de celular, elas são, por vezes, eletrônicas. Então, quando ele vai estabilizar o teu vídeo, ele não vai estabilizar ele mecanicamente, ele vai fazer uma estabilização digital. E isso faz com que você perca um pouco da nitidez do vídeo. Se você segurar ele bem direitinho aqui, se posicionar direitinho, e fizer um vídeo bem cinemático, bem legal, com certeza o teu vídeo vai ficar muito mais profissional. E, realmente, com a gente, a gente teve essa experiência. E, realmente, foi essa experiência que a gente teve com a Niu. A gente aconselha, se você quiser, realmente, elevar o nível do seu audiovisual, que você adquira uma dessa daqui, ela é muito legal, ela é compacta, ela vai no seu bolso. Ela fica um pouquinho volumosa, mas ela vai no seu bolso. Se você quiser tirar, pelo menos, uma das alças, você pode colocar ela no seu bolso tranquilamente. Você, obviamente, não vai carregar os seus acessórios junto com ela, mas você consegue colocar ela no seu bolso, se você tiver uma calça um pouco mais larga, no caso dos homens. A gente, quando vai produzir conteúdo, todas as vezes a gente leva ele, todas as vezes, indistintamente, porque ele ajuda muito, ele é uma mão na roda para quando a gente vai produzir conteúdo. E, realmente, eu recomendo, se você quiser elevar o seu audiovisual também a um nível maior, eu recomendo que você compre a case da Niu, porque ela é muito legal. E, como a gente já falou, ele tem a opção de, tanto para a Samsung, quanto para iPhone, e a gente vai colocar todos os links aqui na descrição, caso você também queira adquirir um case da Niu pra você também. E é isso, gente. Valeu. Até o próximo review ou até a próxima trip. Tchau, tchau.